Começamos o Cidade Alerta de hoje falando do cancelamento da sessão extraordinária que definiria a composição da CPI do Covidão. Porém, amanhã, quarta-feira, a previsão é que as discussões sobre este assunto comecem logo cedo na Câmara Municipal de Cuiabá. Luciana Gavilha traz as informações. Não houve definição da composição dos membros da CPI porque a sessão extraordinária que aconteceria na manhã de hoje foi cancelada. Portanto, passa a acontecer nesta próxima quarta-feira. Sobre este assunto, então, vou conversar com o presidente da CPI, o vereador Tenente Coronel Pacola. Vereador, por que houve a modificação de data desse encontro do Colégio Líderes para definir a composição da CPI? Por se tratar de um assunto extremamente sensível e da necessidade de debate, nós não sabemos exatamente quais serão os partidos e os vereadores que terão interesse de participar da CPI, o presidente entendeu a necessidade de prorrogar ela para amanhã, afinal, poderia atrasar a sessão ou não acontecer a sessão plenária por conta dessa discussão para a escolha dos membros da CPI. Então, ela foi transferida de hoje, das 8 horas da manhã, para amanhã, às 9 horas da manhã, onde serão definidos não só o relator, o membro, também os suplentes que farão a composição dessa CPI. O nome mais difícil de escolher seria o do relator nesse momento. Quais são os impedimentos? Há impedimento no caso dos vereadores do PV, do vereador Marcos Brito, que já é relator da CPI dos Medicamentos, o vereador Mário Nadaf, que é o líder do prefeito, fica em suspeição, e o vereador Paulo Henrique, que é secretário, não pode compor a CPI. Então, fica somente o PV nesse impedimento, podendo aí os outros partidos disputarem a composição dessa CPI. Isso quer dizer, então, que todos os outros partidos poderão disputar a relatoria e deve, de fato, ter uma disputa acerrada. De que forma o senhor está percebendo a movimentação aqui na casa? Regimentalmente falando, o PP e o Republicanos terão prioridade pela composição de bancada. São partidos que têm dois vereadores na bancada, Então, se houver interesse por parte desses partidos, entre eles disputarão a relatoria. Do contrário, todos os demais partidos que têm um vereador de bancada aqui dentro poderão concorrer à relatoria e também membro e suplência. Ou seja, ficaria, então, a bancada que defende o prefeito, a bancada governista. Isso pode atrapalhar os trabalhos da CPI? Não acredito que seja capaz de atrapalhar os trabalhos. Poderão esses vereadores, de alguma maneira, estarem interagindo no sentido de direcionar o que está sendo investigado para que o prefeito e as pessoas saibam o que a CPI está investigando. Mas, na condição dos trabalhos, como presidente da CPI, eu tenho possibilidade de fazer requerimentos diretamente para os órgãos e fazer, inclusive, a coleta de documentos sem a necessidade de ter autorização do relator ou do membro para isso. Está claro, objeto de investigação dessa CPI, porque ela surge como Covidão, como Orcrim, de fato. De que forma vai se pontuar, vai ser pautada a investigação? É Covidão, é Orcrim, porque se for Orcrim, é muito mais ampla. Pode incluir a investigação de todos os contratos da saúde. Existem aí divergências, dúvidas em relação ao objeto? Não, não há qualquer tipo de dúvida. É uma CPI que tem um objeto extremamente amplo. Podemos dizer que é uma CPI da saúde que vai poder entrar tanto na administração direta da própria Secretaria Municipal de Saúde quanto na administração indireta, no caso, a empresa Cuiabana de Saúde Pública. Qualquer coisa relacionada, seja os contratos, execução de serviços ou qualquer outra situação onde nós identificarmos que há possibilidade de existir alguma estrutura criminosa para desvio, malversação ou utilização da máquina de maneira indevida, a CPI terá autorização e condições de estar atuando. Obrigada pelas informações. Só reforçando então que a decisão dos membros vai acontecer nesta quarta-feira. Luciana Gavilha para o Cidade Alerta, Mato Grosso.